Todos os anos neste carnaval, tem gente da banda da América do Sul Tem gente brincar com raça, vem brincar na praça do Paracuru Todos os anos neste carnaval, tem gente da banda da América do Sul Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Desde carnaval do nosso Brasil, desde carnaval do norte do sul Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Desde carnaval do nosso Brasil, desde carnaval do norte do sul Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Tem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru